Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer mais um personagem aqui no Escolha Seu Herói Essa série aqui que o pessoal tá curtindo bastante e tão apoiando bem esse vídeo Então, muito obrigado aí a todo mundo que tá apoiando E não esquece de já deixar o like pra todo mundo que escolheu o Zombie Jack Quem não escolheu também, por vocês então compartilharem o vídeo e assim ajudar a nossa comunidade Do Subway Surfers e ajudar o canal a crescer também Dessa vez então, vocês escolheram o Zombie Jack e com o board do Lion que veio em Sigapura Vamos então tentar fazer uma média de 5 mil moedas aqui E mostrar um pouquinho de gameplay com esse personagem pra vocês verem como ele se comporta no Subway Surfers E como seria então jogar com ele com esse board Vamos soltar esse board aqui já Pra gente dar uma manobrada, eu tô chegando a quase 3 mil moedas 3 mil boards Daqui a pouco eu vou precisar comprar mais boards É que meu board já tá chegando nos 3k, cara Já tô começando a ficar com medo Vocês podem ver que a minha quantidade de coins não subiu muito Porque eu tô focando bastante no Blades of Brink e no Pokémon GO Eu tô jogando bastante esses dois games Eu tô acumulando bastante moeda lá Eu tô jogando até mais o Pokémon GO do que o Blades of Brink O Blades of Brink eu fiz abrindo alguns baús no vídeo passado Quem já vem acompanhando aí os vídeos do canal Vocês podem ter visto lá Se eu abrir o game agora pra vocês, vocês vão ver que as minhas moedas tá bem fracas lá Eu não choquei muito depois daquele vídeo Mas eu preciso voltar a jogar ele E trazer mais coisas Eu quero conseguir todos os pets Todas as armas e todas as armaduras No Blades of Brink Eu vou fazer duas séries O Blades vai ser o Aprenda a Jogar E fazer também aqui no Escolha Seu Herói Quando eu estiver jogando com o meu personagem favorito Eu vou fazer o Aprendendo a Jogar E quando eu fizer com os personagens que vocês escolhem Eu vou fazer a série do Opa Do Escolha Seu Herói Lembrando que essa série vai ser pro Subway Surfers Cruising Road Marvel Torneio de Campeões Subway Surfers E também alguns jogos de luta Se vocês apoiarem e quiserem Eu tenho bastante jogo de luta Então se vocês apoiarem Com certeza eu trago em games de luta também Essa série do Escolha Seu Herói Não é que eu vou fazer ótimos gameplays Fazer os melhores combos, não Simplesmente usar os seus personagens Pra mostrar um pouco da minha habilidade com eles também E como ele seria Como é o comportamento desse personagem No game que vocês escolheram Como que ele tá naquele jogo Pra quem tem curiosidade Eu queria ver Esse personagem no canal É algo que eu tô tentando fazer Pra interagir bem mais com vocês Mais do que eu já vi interagindo Que eu já converso bastante com a galera Pelo Whatsapp, pelo Youtube, pelo Instagram E pelo Twitter Mas o nosso foco sempre Opa Sempre é trazer o máximo de entretenimento Pra vocês E o máximo de interação Então eu acredito que essa série Vai ser bem legal aqui no canal Pro nosso crescimento e também Pro um contato Bem maior com vocês A galera Putz meu O Bob usou o personagem que eu pedi Putz Ele colocou aquele jogo Que a gente solicitou Que a gente queria Com aquele personagem que a gente gosta Assiste o gameplay lá Pra ver como ficou bacana Eu não vou colocar o nome das pessoas Que escolherem o personagem Porque se não Ia ficar muito difícil Porque Pra eu conseguir organizar tudo isso Vai ficar complicado Tanto o personagem Como o nome de cada um Que escolheu aquele personagem Então Eu vou continuar fazendo Apenas escolhendo Os personagens E os boards E nos outros games O personagem E as espadas E os itens Que vocês querem que eu use Beleza? Mas espero que vocês Gostem desse tipo de série Aqui do canal Dessa nova série E eu acredito Que eu sou um dos primeiros A fazer esse tipo de série Aqui também Esse modo do Escolha seu herói Vamos tentar fazer Essa quantidade Soltar mais uma vez Aqui o Lion Esse board bem bacana Que veio aí Na cidade de Singapura Pena que durou pouco A cidade Eu tinha gostado pra caramba Mas paciência né Vamos torcer Pra que ela volte Em breve aí Pra gente Continuando aqui Tentar fazer Essa média De quatro Cinco mil moedas No Subway Surfers Com esse nosso personagem Ele pula Aparentemente Igual aos outros personagens Ele não faz Um pulo diferente Ele realmente Só se comporta Diferente Quando ele tá parado Que ele fica Aquele meio Andando meio Zumbizão Mas Quando você tá usando O board aqui Aparentemente Eu não percebi Nenhum movimento Em específico né É esse de ficar De ponta cabeça Pegando Os slides De lado O board slide Também Fazendo O back flip Mas qual que ele vai fazer Aqui agora Aqui ele fez O 360 flip 360 Ah 180 flip Não 360 Aqui dando um nulli E vamos lá Eu tô colocando Um áudio diferente Do gameplay Porque o pessoal Também achou bacana Não colocar o áudio Do jogo Então eu tô fazendo Assim também Pra vocês Mas se vocês quiserem O áudio do game Eu também posso Voltar a trazer Eu tô Simplesmente experimentando Tô sem medo De experimentar Então eu estou Experimentando Tudo quanto é forma De gameplays Diferentes Pra trazer Pra vocês aqui Porque meu Hoje Querendo ou não Hoje em dia O público tá bem Alto No YouTube Então a gente Tem que tentar Fazer sempre Algo diferente Pra não ficar Aquela mesmice Pra que a pessoa Vai querer assistir Meu vídeo Se meu vídeo É simplesmente A mesma coisa Dos outros canais Então não teria Nexo Por isso que eu tento Sempre inovar aqui Pra vocês E novamente Espero que vocês Apoiem bastante Essa série Do Escolha Seu Herói Porque é uma série Que é onde eu vou Me interagir Bastante com vocês Eu acredito que isso Vai ser bem legal Eu ia custar bastante Se canais Grandes Tivessem conteúdos Dessa forma Do Escolha Seu Personagem Escolha Seu Veículo Escolha Seu Herói Eu acredito que eu ia Ficar bem contente De eu escolher um personagem E aquele personagem Veículo Ou nave Aparecesse no canal Daquele cara Tipo Putz Eu escolhi E a maioria do pessoal Também escolheu Olha que bacana Apareceu lá Eu ia achar isso Super legal Cara Eu ia achar bem Bem massa mesmo Continuando aqui Estamos chegando A 4 mil moedas Com o Zombie Jack Representando Para a gente Aqui Vamos lá Zombie Jack Representa nós Eu estou tentando Trazer uma média De 2 a 3 vídeos Por semana Se o pessoal Apoiar o vídeo Todos os vídeos Eu tento trazer mais Eu consigo trazer mais vídeos Mas eu preciso De um apoio maior Pelo menos 100 likes 50 a 100 likes Nos vídeos Para eu entender Que vocês estão gostando Mesmo dos vídeos E assim eu trazer mais Então Por enquanto Eu estou trazendo Uma média de 2 a 3 vídeos Por semana Para vocês Mas se o apoio For maior Eu consigo sim Trazer mais vídeos Para vocês Mas por enquanto Não está compensando Eu fiz bastante vídeo Semana passada Para teste Então não vai ficar Aquela quantidade Todo dia sair 2, 3 vídeos Não Aquilo era só um teste Aquilo Não pode ter medo De testar galera Se você está com vontade De mudar o conteúdo Do seu canal Fazer algum quadro Diferente Teste Não tem problema O seu público É o público Que vai responder Referente àquilo E o pessoal Teve um apoio bacana Nessa série Então estou bem feliz E espero Que esse apoio Que vocês estão fazendo Continue Aqui no Subway Surfers Para essa série Do Escolha Seu Herói Continuar não só nele Como nos outros games Também Continuando aqui Pegando as nossas Milhares de milhões De moedas Estamos quase chegando Na nossa média De 5 mil moedas Aqui no Subway Surfers Vamos lá Zombie Jack A gente não bateu ainda Estamos indo Muito bem com ele Vamos soltar mais um board Aqui Provavelmente Esse board Vai durar Essas 5 mil moedas Até a gente completar Essa chave de 5 mil Estamos quase chegando Então Provavelmente A gente vai conseguir Quem gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Para ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E não esqueça De compartilhar O vídeo Nas redes sociais De Subway Surfers Para ajudar A comunidade E assim ajudar A gente também Que faz a gravação Desse vídeo Com o intuito De sempre ajudar A galera Que joga Em todos os smartphones Desde o Android iOS Ou O Windows Fone Muito obrigado Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho